Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorra, um pouco eu sou cachorra e ninguém humilha Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorra, um pouco eu sou cachorra e ninguém humilha Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorra, toma tapa no bumbum 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 Eee W7 Martins, aperta o play, aperta o play E aí